E na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti, deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Fomos tudo aquilo que se pode ser Teu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Tentei ser feliz ao lado do céu Fiz tudo o que pude Mas não me deu E aqueles momentos que guardou Me fazem lembrar do muito que eu te amei Ah, hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Sempre um vazio em minha vida Quando relembro Nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Essa música faz parte do DVD e do CD de Roberta Miranda Quem gravou essa música foi a... Foi a Kátia Caramba, Kátia Majestade Sabiá também está no DVD Vamos falar de nós também está no DVD Certo Eu quero que você saiba mais uma vez Que eu estou lançando o meu DVD Certo Aqui no seu programa Aqui no meu programa Eu te amo Tem certeza Absoluta Hoje eu vou pagar a janta pra você lá no Circus Então tá bom, tô aguardando Faz tanto... Essa música aí A Simone cantou no programa Raul Gil Ela tinha 3 anos de idade Ela cantou com... Eu não era nem nascida então É Eu tinha 20 anos Simone hoje tá com 82, é lógico Baby Tchau Roberta Te amo Tchau gente Vai com Deus Fique com Deus Tchau, tchau Tchau